Olá pessoas, eu me chamo Leonardo Chaves, eu sou doutor em Etnobiologia e Conservação e eu vou falar um pouco sobre investigações etnobiológicas em macroscala. Agradeço o convite da organização e espero poder contribuir com essa perspectiva. Então, eu gostaria de começar a palestra falando sobre um conto que foi escrito pelo Jorge Luiz Borges em 1944. O nome do conto é A Biblioteca de Babel e nesse conto o Luiz Borges apresenta, imagina uma biblioteca com um número infinito de livros. O Luiz Borges dá vários detalhes sobre essa biblioteca, inclusive detalhes arquitetônicos, de como ela seria montada. Ela fala do número de paredes, o número de cabines, o número de paredes que teriam a cada cabine, prateleiras, os livros, quantas linhas tem em cada livro. Mas sempre tentando convencer o leitor de que seria uma biblioteca de fato gigantesca. Nessa livraria, o Luiz Borges ainda comenta que você tem um número indefinido de galerias, então as pessoas não conseguem sequer mensurar quantas galerias tem, que será o número de livros. Mas de fato, nessa livraria ou biblioteca, você tem disponível todos os livros já escritos e os livros que serão escritos, ou seja, os possíveis de serem escritos. Então, definitivamente é um número infinito de livros. Apesar de ser um conto antigo, ele é um pouco profético, porque o Luiz Borges, de certa forma, parece que já previa um momento em que talvez a gente se encontre atualmente, seja a época da hiperinformação. Então, a gente atualmente vive num momento em que nós temos muito mais informação do que, de certa forma, nós podemos contar. O que o Luiz Borges chama de um número infinito de livros, a gente pode entender como um número de papers que a gente sequer consegue pensar em ler em sua totalidade, livros da mesma forma. Um exemplo ali, eu fiz uma pesquisa pelo termo étnico, na forma, nos copos, e isso no início do ano passado eu tive 234.800 resultados. Hoje, com certeza, esse número já é muito maior, com certeza absoluta. E fora os papers e livros, hoje a gente tem à disposição bancos de dados, em que nós temos dados brutos de outras pesquisas, nós temos dados parcializados, capturados por satélite e, enfim, interpretados e postos ali de uma forma bastante, vamos dizer assim, estruturada já para ser utilizada. E dados não estruturados também, seriam dados possíveis de serem coletados na internet de uma forma geral, principalmente em redes sociais, que é bem comum atualmente as pessoas fazerem isso. Então, a gente tem um mar de informação e é bem difícil até de imaginar o tamanho disso. O Luís Borges, ele comenta que, ao se deparar com tal acervo, a humanidade, ela passou inicialmente por um momento de extravagante alegria, né, porque esse acervo, com certeza, resolveria o problema de obter informação. Estava tudo lá, catalogado, posto, acessível. Mas, imediatamente, vem um momento de depressão excessiva, porque a humanidade se dá conta de que a grande questão não é ter a informação, e sim como interpretá-la, como manejá-la, como tirar um sentido dela. Então, como, que perguntas eu posso fazer, como eu vou fazer, manejar esses dados, e é o momento em que a gente se encontra. Talvez, para os estudantes de macroecologia, isso não seja um grande problema, mas isso, de certa forma, é um pouco de novidade para a etnobiologia. A etnobiologia, ela, de certa forma, tem uma tradição de estudos em escala local, e, atualmente, isso, de certa forma, é uma novidade. E por que a etnum, né, por que destacar a etnum em relação a isso? Talvez porque muitas das perguntas mais atuais, né, mais importantes, elas demandam dos pesquisadores de etnobiologia um certo esforço, uma certa atenção. Mudanças climáticas, por exemplo, o impacto da extração de recursos naturais, ou até o efeito da ação humana de forma direta e indireta, são questões urgentes e que devem ser analisadas em larga escala. Atualmente, a gente tem duas ferramentas para analisar esse tipo de dados etnobiológicos em larga escala. Uma delas seria a meta-análise e a outra a macro-etnobiologia. Eu acredito que a meta-análise é uma ferramenta, de certa forma, já bastante conhecida pela audiência, até porque nos dois últimos anos, com a Covid, ela ficou muito em foco, né, e, então, não é uma grande novidade, mas eu vou trazer um pouco da perspectiva da macro-etnobiologia para tentar dar uma olhada fora da caixa. Então, quando a gente fala de macro-etnobiologia, é importante a gente primeiro fazer uma distinção entre o que seria macro-etnobiologia e macro-ecologia humana, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em macro-ecologia, de uma forma geral, né, na parte da ecologia, a gente tem bem massificado alguns parâmetros macro-ecológicos bem conhecidos, né. Talvez o maior deles, o mais conhecido deles, seja exatamente essa relação entre a latitude e a riqueza de espécies, né. Então, isso é uma coisa bem básica, né, nos livros, textos, isso já está bem estabelecido, né, isso na parte da ecologia. A gente tem também uma relação entre a densidade de espécies e o tamanho do corpo, também padrões bastante conhecidos na ecologia, mas a gente também tem, para seres humanos, né, alguns padrões, também em larga escala, como, por exemplo, a densidade de comunidades tradicionais, né, caçadores, coletores, e a produtividade primária do ambiente. Então, ambientes com maior produtividade primária, normalmente, possuem uma maior densidade de grupos humanos, né, caçadores, coletores, o que é bem óbvio, né, questões de estratégia de forrageia. A gente também tem uma outra relação, que talvez seja um pouco menos conhecida, que é uma relação entre a latitude e a cultura, né, a diversidade de cultura. Então, a gente tem uma relação também com a temperatura e a diversidade cultural, né, bem estabelecida, né, bastante conhecida, mas a gente estaria aí trabalhando dentro da ideia da macroecologia humana, o que é bem interessante. Mas, basicamente, a macroecologia humana, ela vai ter duas abordagens principais. Uma seria tratar os seres humanos como uma variável preditora, né, então, basicamente, colocar o ser humano como se fosse qualquer outra variável climática, ou uma variável de grande porte, e tentar entender o efeito dessa variável. E a outra seria entender os seres humanos como uma espécie biológica qualquer. Então, tudo bem, é uma abordagem, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a macroetnobiologia. Então, basicamente, a macroetnobiologia, ela, a ideia dela é trabalhar com as propriedades estatísticas de um grande volume de informação etnobiológica que foi coletada em escala local. Então, a ideia da macroetnoecologia é exatamente aproveitar o volume de informação que nós temos coletado em escala local ao longo de um tempo muito grande aí. Um trabalho que talvez demonstre de uma forma bem clara essa abordagem, seja esse trabalho publicado na Nature Communications, em que os autores testaram algumas hipóteses, duas hipóteses, que relacionam a influência de variáveis ambientais, nesse caso aí, na diversidade de linguagens. É claro que a diversidade de linguagens aí está sendo utilizada como um proxy de diversidade cultural. Nesse caso, em particular, eles testaram a hipóteses do isolamento ambiental e contrapondo a hipóteses do risco ecológico. E aí, trouxeram, utilizaram exatamente a diversidade linguística para ser testada em relação a diversas variáveis ambientais, como a densidade de rios, a variação na elevação, a diversidade de hábitat, por outro lado, a produtividade ambiental, temperatura e etc. Então, com esse trabalho, eles conseguiram, sem coletar um dado de campo, só com esses dados secundários, verificar a influência tanto da precipitação como na temperatura, exatamente na diversidade de linguagens, corroborando aí a ideia da hipóteses do risco ecológico. Outro exemplo é um artigo que nós estamos submetendo para a publicação, intitulado Implicações para a conservação da pressão de caça direcionada para mamíferos de grande porte. É uma perspectiva macro-etnobiológica. Então, nesse trabalho, nós não tínhamos os dados já em bancos de dados, como foi no exemplo anterior. Nesse caso, a gente combina a revisão sistemática, que seria uma ferramenta que dá suporte à meta-análise, de onde parte uma meta-análise, exatamente para gerar, inicialmente, um banco de dados. Então, nós coletamos, levantamos a partir de uma revisão sistemática, dados em Amazônia e Caatinga, só de mamíferos terrestres. Então, a gente conseguiu um número bem interessante de papers. Dentro do nosso critério de inclusão, a gente conseguiu apenas 44 papers. E o interessante é que o dado que a gente queria extrair de cada trabalho desse era apenas a lista de caça. A gente queria a lista de animais caçados em cada uma dessas localidades. E aí, sim, de um banco de dados, a gente conseguiu retirar dados de distribuição de espécies mamíferas, 585.831 espécies, e algumas variáveis biológicas de cada uma, como distância geracional, biomassa, dieta. E, a partir, usando essas variáveis como preditoras, a gente conseguiu encontrar alguns padrões bastante interessantes. Um resultado bem, talvez já estabelecido por outros trabalhos, mas bem interessante também, é que a gente conseguiu mensurar como a pressão de caça é aumentada com o aumento da massa do indivíduo. Então, comparando um indivíduo mais ou menos do tamanho de um tatu, ele tem 7.6 vezes menos chances de ser caçado do que uma anta. Outro padrão que nós verificamos foi exatamente como o comportamento do animal, no caso, o risco para o caçador, ele pode influenciar a decisão de caça. No caso, um animal herbívoro com porte semelhante ao de um animal carnívoro, ele tem 7 vezes mais chances de ser caçado em relação ao carnívoro, no caso. E talvez o dado mais interessante que a gente tenha verificado é exatamente uma mudança de estratégia, uma diferença de estratégia entre caçadores de Amazônia, de um lugar com maior produtividade, para um ambiente como a caatinga, que é um ambiente de baixa produtividade. Seria exatamente uma inversão de estratégia de caça, em que herbívoros são preferidos em ambientes de Amazônia, entretanto, carnívoros, eles são mais intensamente caçados em ambientes de caatinga. Isso talvez, o que a gente sugere nesse caso, seria exatamente uma depressão de animais herbívoros no ambiente árido, o que estaria levando a uma mudança de estratégia, algo como caçar o que há disponível ainda nesses ambientes. Então, o interessante aí, que seria o foco, seria o método, é como a partir simplesmente de listas de caça, ou seja, uma informação muito pequena e muito simples de ser obtida em trabalhos etnobiológicos, a gente consegue verificar padrões em larga escala. É claro que, apesar de parecer simples, algumas dificuldades são bem marcadas, particularmente em trabalhos de etnobiologia. Talvez o principal deles seja a heterogeneidade no tipo de coleta de dados. Então, como eu falei em algum momento, a etnobiologia ainda não tem protocolos muito bem estabelecidos, então, você tem grupos de pesquisa que trabalham de formas diferentes e isso impacta a uniformidade dos dados. Então, quando você compara tudo isso, você tem talvez um certo tipo de viés. Outro detalhe é a falta de cultura no uso de dados quantitativos. A etnobiologia ainda é muito apegada ali a trabalhos descritivos, em que a informação vem com pouco conteúdo matemático para ser analisado. A tradição de Open Science também ainda não é muito marcada na etnobiologia, então, muitos trabalhos são publicados e os dados brutos não são disponibilizados. Isso traz um problema gigantesco. E também na área, de uma certa forma, existe uma certa resistência de se valorizar análises em larga escala pelo risco de se perder particularidades culturais de cada comunidade. De uma forma geral, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço pela atenção, pela oportunidade e até uma próxima.